A Secretaria Municipal de Saúde de Confresa está desenvolvendo a campanha de vacinação antirrábica. Nesse momento, as equipes se encontram na zona rural de Confresa, visitando as casas e vacinando os animais. Mas está acontecendo uma situação em que esse é o ponto alto da nossa reportagem. E eu falo a partir de agora com a Nathiele Carini, ela que é a coordenadora da atenção integral aqui no município de Confresa. Queria que você contasse para a gente como é que está o trabalho dessas equipes e o que está acontecendo na zona rural que está acabando aí, atrapalhando um pouco do desenvolvimento desse trabalho. Então, o intuito nosso hoje aqui é estar informando a população, principalmente da zona rural, que é onde a nossa equipe iniciou os trabalhos no último dia 25 de junho, na terça-feira da semana passada. E estamos tendo essa dificuldade porque a população está achando que essa vacinação antirrábica é para matar os cachorros. Então, assim, novamente, né, esse tabu decorrente até a pandemia do Covid que a gente vivenciou aqui antigamente, anteriormente. Então, eu quero informar a população que essa vacina, ela já é antiga, né, no nosso Brasil, no nosso mundo. Então, é para cuidar, né, dos nossos animais, dos nossos cachorros, dos nossos gatos e, posteriormente, também estar cuidando da nossa saúde. Então, eu peço toda a população, não só da zona rural, né, que, posteriormente, estaremos aqui na zona urbana, que vacine seus cachorros, levem para vacinar os seus gatos, né, porque só assim nós poderemos, né, ter uma saúde melhor aqui para a nossa população. Vale salientar que estaremos divulgando toda semana todo o nosso cronograma. Atualmente, a equipe está ali na zona urbana de Veranópolis, em todas as micro-regiões. Até o momento, a gente já realizou mais de 600 doses de vacina, mas, mesmo assim, estamos tendo essa resistência. Na zona urbana, posteriormente, concluir a zona rural. Estaremos com vários pontos durante a semana nos PSF, nos pontos estratégicos da nossa cidade. Estaremos realizando, também, dois dias D's, que será no dia 17 de agosto e no dia 21 de setembro. Vale salientar, também, que, dessa vez, nós não iremos realizar vacinas de casa em casa. Então, para você, que deseja vacinar seu cão, que deseja vacinar seu gato, vai ter que procurar, né, ou o dia D, ou os pontos que estaremos informando daqui para frente. Somente com a vacinação é possível se ver livre dessa doença, que ela pode ser transmitida para o ser humano por se tratar de zoonose e não tem cura, né? Exatamente. Então, assim, só a partir da vacina que nós podemos, né, ficar livres e cuidar, não só dos nossos animais de estimação, como, também, da nossa saúde. Então, só reforça, novamente, para a gente, os dias D's, que serão aqui realizados no município de Confresa, para que as pessoas podem estar procurando, e os locais, também, onde será feita essa vacinação, Natiê. É, os dias D's, né, já estamos programados para o dia 17 de agosto e o 21 de setembro, né, mas, dentre esses dias, estaremos com ponto estratégico nas unidades básicas de saúde, onde teremos, na parte da tarde, todos os vacinadores, né, estaremos informando a partir do dia que esses vacinadores estarão disponíveis. Vale informar, também, que não só no período da tarde, estamos organizando o cronograma, que teremos um vacinador, também, nas unidades básicas de saúde, no período noturno, até as 20 horas. Tendo em vista, aí, que temos muitos trabalhadores, né, que saem do serviço após as 18 horas, que necessitam desse prazo maior, aí, para estar levando seus animais. E aquele dono de animal que pensa, assim, ah, eu não tenho um cartão de vacina do meu animal, isso pode acabar impedindo ele de tomar vacina. Não vai acontecer isso? Não, nós lá teremos, né, o cartão de vacina para estar ofertando para esses animais, para esse proprietário.